Olá, meus vizinhos de Urântia! Eu tenho duas notícias para dar a vocês. Estou gravando esse vídeo ainda aqui em casa, no sistema local Assuntia, que fica a cerca de 40 anos-luz de Monmatcha, que é o nome do seu sistema planetário. A primeira notícia é que eu estava hoje vendo as informações diárias sobre Urântia. Sim, o seu planetinha é muito famoso no universo de Nebadon inteiro, desde que Jesus Mikael escolheu ele para fazer a sua última autortoga. Então, todos os planetas desenvolvidos, como o meu, recebem informações diárias sobre Urântia. Continuando, estava eu recebendo as informações sobre o seu planeta e me espantei com uma notícia que bombou na sua mídia local. A descoberta de um sistema planetário com sete exoplanetas a uma distância de 39 anos-luz. Eureka! Os astrônomos olharam diretamente para a minha casa, mas eu juro que não influenciei ninguém para isso. Ou será que influenciei? Ah, já não me lembro mais. Só sei que fiquei muito feliz com essa notícia, pois eu vivo naquele planeta que vocês classificaram como Planeta E. Aliás, o planeta que vocês classificaram como F também é habitado, mesmo que por seres menos evoluídos que o meu povo. Porém, são mais evoluídos que o seu povo. Se bem, né, que a maioria dos 619 planetas habitados do seu sistema estelar possuem povos mais evoluídos que vocês, pô. Mas vamos deixar essa história para depois, porque esse vídeo é para comemorar e parabenizar seus astrônomos por essa conquista. Ah, aliás, não são sete exoplanetas. São nove exoplanetas. Olha direitinho que vocês vão encontrar mais dois lá, hein? E a segunda notícia que vocês provavelmente já souberam pelo L.R. Malvore é que conversamos e nos entendemos. Já pedi desculpa a ele pelo pequeno mal-entendido e já combinamos de nos dedicarmos juntos dessa vez para propagar as informações sobre o seu planeta que foram adulteradas e que hoje estão muito bem explicadas no livro de Urântia. Porém, eu falarei por experiência própria, mas seguindo os temas do livro de Urântia, que foi cuidadosamente construído para orientar o seu povo pelo caminho certo para sair dessa época de trevas intelectual e espiritual que vocês estão vivendo. Não se esqueça de deixar aquele like maroto ou aquele dislike sem vergonha, seguir no Twitter, curtir a página do L.R. Malvore no Facebook e, principalmente, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar os vídeos do L.R. Malvore. Você sabe que, quanto mais compartilhar esses vídeos, mais pessoas conhecerão o livro de Urântia como você um dia conheceu. Ok? Vamos juntos ajudar a humanidade a sair desta vasta escuridão. Te vejo aqui no dia 6 de março, quando eu e o L.R. Malvore começaremos a nossa jornada para a divulgação da verdade para você sair das trevas dos seus conhecimentos.